Abertura 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 Nós vemos algo interessante na pergunta de Tomé. Na sua insegurança, nos seus medos, nas suas dúvidas, agitado, desconfortado, mas procurando de alguma forma vencer aquilo. Ele não imaginava uma resposta tão segura, tão verdadeira, tão justa, apertada. Ele deve ter sentido que aquilo era não somente para ele, mas para todos nós. Veja, Jesus era o único. O único homem a pregar uma verdade incontestável, mas sobrenatural. O homem não entende o sobrenatural, não compreende o espiritual, a menos que seja instruído. Ele já havia sido instruído por um longo tempo, dois anos e meio, três anos aproximadamente. Mas ainda assim mesmo, carregava consigo uma dúvida muito grande. E essa resposta ela é magnífica. Ela transcende o nosso entendimento. Mas real e viva para que possamos compreender como eu já mostrei que Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Sabe, meus amigos, a vida, a vida eterna dentro de cada um de nós. os que cremos. Os que cremos. Então, eu quero levar o seu entendimento, nesse momento, as palavras de Jesus e a manifestação que os próprios apóstolos nos ensinaram. No capítulo 1 nós vemos que o verbo se fez carne. Isto é, Deus se fez carne na revelação de Jesus Cristo. E veja, coisa interessante. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha lá. Nele estava a vida. e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a nossa luz. É a nossa compreensão. É o nosso entendimento. E aonde está essa vida? Ela está na palavra. Verbo é palavra. Não tem como nós errarmos. Esta realidade espetacular, está, meus amigos. Está para todos aqueles que creem. Quando nós saímos daqui, nós vemos que a vida, olha lá, e o verbo, isto é, a vida, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Unigênito, do Pai, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de misericórdia, cheio de piedade, cheio de caridade, cheio de condescendência, cheio de perdão. E também de verdade. Isto é algo maravilhoso. E nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer dessa realidade. Quando eu saio daqui com você, eu vou ao 1º João, lá em 1º João, vamos ver o que o apóstolo disse. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa magnífica nós encontramos aqui. A palavra da vida foi manifesta na carne. Ó, a vida, a palavra, vida e palavra é a mesma coisa. manifesta em carne. O que era desde o princípio? A vida. O que vimos com os nossos olhos? A vida. O que temos contemplado? A vida. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. e testificamos da vida. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vê como bate tudo direitinho? O que vimos? A vida. E ouvimos? A vida. Isso vos anunciamos. A vida. Para que também tenhais comunhão conosco. Isto é, com a vida. e a nossa comunhão, é com a vida. E com o Seu Filho, Jesus Cristo, a vida eterna. Sabe, meus amigos, a coisa é extremamente interessante e agradável. Quando nós voltamos pro capítulo 1 de João, nós vemos uma realidade espetacular lá no verso, no verso 16. João disse assim, verso 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. ele está falando no verbo da vida eterna. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, compaixão sobre compaixão, piedade sobre piedade, caridade sobre caridade, condescendência sobre condescendência. Olha que coisa tremenda. Por que a lei foi dada por Moisés? Não, a lei não foi dada por Moisés. Moisés foi em Medianeiro. A lei foi dada pelos anjos. A graça, olha lá, a misericórdia, a compaixão, a piedade, a bondade, a benignidade, a longa, a limidade, a piedade, a fraternidade, a caridade, vieram por Jesus Cristo. Juntamente com a verdade. Veja que coisa interessante. No verso 18 está escrito, Deus nunca foi visto por alguém. o filho unigênito, a graça, a misericórdia, a compaixão manifestada. Olha que coisa. A vida manifestada que está no seio do Pai porque ressuscitou, este o fez conhecer. Então é vida sobre vida. E quando nós estudamos e vemos essa maravilhosa realidade espiritual, nós compreendemos plenamente a grandeza da vida eterna. E quando nós estudamos o Pai com a verdade O Pai que está no seio do Pai com o Pai